O futuro é o que escolhemos. E um futuro promissor começa no Farias Brito. Um futuro que seja melhor para você, para o país, para o planeta. Em que os valores humanos falem mais alto, as pessoas fiquem mais perto. E o projeto de um seja a conquista de todos no futuro. Farias Brito. Lições para toda a vida.